As vezes você me olha, como quem olha e não vê Se você ainda gosta de mim, o que quer tanto esconder? Tão longe mesmo, tão perto, perdoa o amor porque o resto, o amor vai dar por você As vezes você me olha, e eu não te vejo no olhar Se você ainda gosta de mim, o que quer tanto evitar? Tão perto e ainda distante, perdoa o amor que o restante, o amor vai pôr no lugar Me perdoa, meu amor, quem não fala por falar Me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar Me perdoa, meu amor, quem não fala sem pensar Me perdoa, por favor, e me ensina a perdoar Sou dança sem par Um porto sem mar, meu mundo fica em pedaços Me perdoa, meu amor, quem não fala por falar Me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar Me perdoa, meu amor, quem não fala sem pensar Me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar Me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar Me perdoa, me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar Me perdoa, me perdoa, me perdoa Me perdoa, por favor, e me ensina a perdoar Me perdoa, por favor, que eu não quis te magoar